O Red Bull deu asas pro Urubu que volta pra casa abatido. Oxente, que bexiga é isso? O Flamengo só deu um chute. Na verdade, seu cabo, no jogo todinho, ele só deu foi dois chutes. Um em cada tempo. Oxente, homem, que molesta foi isso? Levar uma pé de quatro é demais. Porque esses infeliz não jogaram nada. Diga, homem de Deus. Ficaram mais parados que saci de patinete. E se continuar assim, o carequinha vai rodar. Você que se liga na fuleiragem! Se vai tempo que você não vê uma pé bem dada, sua espera acabou. E nesse jogo, o pau que mais teve foi pereirada. E a filha de Xuxa quase faz no comecinho. Goleirão foi nela. Eu quero ver você falar isso. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem uma casa com chão sujo. Porque a Sasha fez xixi no chão da sala da Xuxa. A filha da Xuxa se chama Sasha. Ela tem uma casa com o São Xuxo. Porque a Xuxa fez chão no chão da Xuxa. E olha o Bodim trabalhando. E se não fosse esse goleiro, a cipuada ia até amanhã de manhã. É, mas aqui ele deu uma bizonhada que quase se lasca. Ei, Laiá, não pode elogiar. E falando em pereirada, essa foi uma do próprio. Perdeu a bola e quase levou o primeiro com o Homem das Moscas. É Mosqueira, João. Se liga que esse vai ser o Caba que vai afogar o urubu. E a Mulambada não fez nadinha, não? Fei, mas dá até vergonha de mostrar. E esse aí não tem jeito não, vum. Ei, Léo Pereira. Entregou o Cuscuz com carne de chá aqui pra Mosqueira. Que desembesta na velocidade 5 do Creu. Mas pisa no rabo do gato. Tá bom, Chico. Vamos mostrar os gols. Bola na área e muleirada nela. Eduardo faz 1x0. É o início dela grande pé. E Thanos encerra o primeiro tempo. Eu sou inevitável. O segundo tempo começa com o Homem das Moscas endiabrado. E corre desembestado que nem bala pega. Mas o goleirão como bode? É, mas o melhor dele ainda tava pra vir, Chico. E manda esse limão no cantinho de Matheus Cunha. 2x0 energético. E o careca já tava mais preocupado que pai de menina bonita em festa de interior. E esse foi o único chute do Flamengo no segundo tempo. Com a Ascaeta na trave. O Bragantino tava de um jeito que fazia gol até sem querer mais. O goleirão ficou tontinho com essa bola. E Alejandro nem queria fazer esse gol. Isso é pra curar meu coração, partiu. Agora esse último foi a prova de que os Pereira fizeram escola. Olha essa lezeira de Wesley. Logo na frente de quem? Do endiabrado Homem das Moscas que não perdoa nem a mãe. Esse homem fez um salseiro na área do Urubu pra fazer o quarto gol e fechar o caixão. E comemorou dançando o Maico. E a mulambada vai passar o mês todinho sonhando com um ataque de mosca. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assista esse outro com a peia do Parmeira pra cima do São Paulo. Ficou top demais. Clique aí.